Olá, bem-vindo à nossa coluna o Liberal Concursos. Eu sou Karina Jax, professora especialista em concursos públicos e a coluna vai entrevistar hoje o professor Celso Flecha, professor de língua portuguesa, redação, discursivas e a gente vai falar das discursivas do concurso do CNU, dos oito blocos, das oito provas, repercutir esse concurso super polêmico, não é? Bem-vindo, professor, é sempre um prazer recebê-lo aqui, vamos falar de CNU. Verdade, obrigado Karina novamente pelo convite, é realmente né Karina, como você falou, o CNU assim ele fez um boom, né? Porque foi assim uma, a gente fala assim uma pólvora, né? Que estouraram, né? Foi super fora da curva, né? Verdade, né? Porque assim né Karina, a gente sempre fala aos nossos alunos conheçam a operadora, a gente diz, né? Você sabe que quem vai ser, ah vai ser a Sesgran Rio, ah vai ser o SESP, a SEBRASP, estude a operadora, estude a operadora. Se você estudar a operadora, você sabe exatamente o que ela vai te cobrar, de que forma que ela vai te cobrar, né? Então eu não sei se tu lembras em uma das nossas entrevistas, eu disse a ti assim, Karina, as matérias novas são política de inclusão, políticas sociais, eu até disse, vai ser, vão ser daí que vão sair os temas de redação. Lembro, eu até fui ver o nosso vídeo da nossa entrevista, para fazer essa tua entrevista aqui de novo, eu fui assistir a nossa entrevista anterior, inclusive elas estão todas no portal do Grupo Liberal, para você assistir de novo. A gente falou, na saída dos editais, a gente falou do CNU, falou do Bloco 8, que cobrava especificamente português em redação, mas que os outros blocos não cobravam especificamente, mas era, é necessário. Se você vai fazer uma prova em língua portuguesa, é necessário saber língua portuguesa. Mas o que eu quero te perguntar antes de falar dessa questão da língua portuguesa ou não, é quanto aos temas das discursivas. Você tinha falado, né, quando a gente trabalhou, esse pré-prova, a prova foi adiada, demorou, a gente estava nessa expectativa de quais seriam os temas das discursivas, era um suspense, e esse suspense acabou, porque a prova ocorreu. É verdade. Qual a tua análise dessa primeira edição do CNU quanto aos temas das discursivas? Fala um pouco para a gente, livre nos blocos, pode falar. Certo. Olha, Karina, é, vou te ser bem sincero, eu não fiquei surpreso. Eu acredito até em que quando a gente conversou, né, eu te falei, Karina, os temas eu já achava que seriam, quando tu mandaste, né, para eu ver. Porque assim, Karina, a Sesgran Rio, ela é uma operadora que não trabalha com tema voltado para a área de lá, do concurso que ela está trabalhando. Para você ter uma ideia, na prova da Caixa Econômica, que todo mundo se preparou para fazer temas voltados para lá. E eu dizia, não vem, não vem. E o que ela discutiu? A mobilidade urbana como forma de diminuir a desigualdade social. Em um concurso de banco. Verdade. Aí você diz, o que tem a ver? Né? Porque ela não é de discutir esses temas assim. Técnicos específicos da área, que poderia se esperar, por exemplo, numa Caixa Econômica, Inteligência Artificial, por exemplo. Isso, tá bom? A gente até que treinou temas assim. Mas, e o que aconteceu? As pessoas não olham para o que é o tema de verdade. Algumas pessoas disseram, ah, eu falei tudo sobre a mobilidade urbana. Mas você conectou com a desigualdade social? Não. Então você vai se tirar fogo ao tema. Porque era a mobilidade urbana para reduzir a desigualdade social. Ela não te perguntou o que era a mobilidade urbana. Ela te perguntou como a mobilidade urbana pode diminuir a desigualdade social. Inclusive, nas vésperas da prova do CNU, eu entrei em uma das salas e eu disse, olha, já foi discutida a desigualdade social com a mobilidade urbana. Eles vão discutir de novo, de outra forma. Bloco 8, a educação reduzindo a desigualdade social. Olha, perfeito. E no bloco 1, falou do Estatuto da Cidade. Isso que, de alguma forma, dá para argumentar a questão da mobilidade urbana. Com certeza. Aí veio o quê? O sistema prisional. Isso, eu achei esse tema, eu achei esse tema interessantíssimo. Os povos indígenas. Povos indígenas. Veio, veio povos indígenas, não foi no bloco 8 que tem FUNA. Não, no bloco 8, o ensino médio foi a educação comum. Foi no bloco 6, se não me engano. Isso, isso, isso. No bloco de AFT, no bloco trabalhistas, foi a licença maternidade. Olha. Mas não era como forma de lei trabalhista, mas sim como fazer, como melhorar para favorecer a vida dela. Não era a lei em si. Não era a técnica. Era o lado social. Está me entendendo? Todas as discursivas tinham temática social. Tiveram o lado social. E, inclusive, a gente falou, Karina, por quê? Por causa de matérias específicas. Isso. As matérias que foram inclusas no edital do CNU eram novas para um concurso. Isso. Isso. Né? E tem disciplinares e matérias muito voltadas para a área humanística. Isso, social. Isso. Que é um caráter da Sesc Grand Rio. É um caráter da Sesc Grand Rio. Eu posso até dizer que é um caráter da Sesc Grand Rio, mas também desse CNU novo, não é? Eu acho que a tendência... Vai ser assim, é. Mas olha só, Karina, se você prestar atenção, a gente tem percebido que os concursos no âmbito nacional, eles estão muito voltados para a área social. E se você perceber, na área estadual, eles têm tudo, todos estão sendo voltados para a qualidade no atendimento, no serviço do Estado. Né? Por exemplo, a DPE foi como a pessoa poderia agir para poder melhorar o serviço da DPE. Tá bom? No Firloiola, três técnicas de atender uma pessoa com diabetes alta. Tá bom? Perfeito? Na Santa Casa, como uma pessoa com pressão alta pode ser atendida. Tá me entendendo? Tá ok? Na SEMAS, era como o processo PDCA poderia melhorar o atendimento ao público. Então você já tem uma noção. Uma tendência, né? Já tem uma tendência. A gente já sabe isso, né? Inclusive, não sei se tu já chegaste a assistir, Karina, o secretário de educação daqui do Pará, ele disse os professores no próximo concurso vão ter que provar que eles sabem enamorar uma aula e colocar em prática. Então vai vir prova prática e o tema da redação vai ser voltado para isso. Isso, verdade. Já deu spoiler, né? Já deu. Já deu a dica, já é para se preparar dessa forma. Você tá me entendendo? Então o que que acontece? Vai haver um novo CNU, tu sabes. Sim. Março, não é verdade? Editar março, prova em agosto. É a perspectiva, né? Isso, perfeito, né? Então o que que acontece? Tu já sabes que vai acontecer? Tu és concurseiro, tu já sabes que vai acontecer? Pode ser a César Grand Rio, pode não ser, mas já vai estudando. Isso, isso. Eu imagino assim, a gente não sabe qual banca será. Perfeito. Mas o CNU, eu imagino que a segunda edição vão fazer umas melhorias ali, uns ajustes, mas essa tendência de disciplina na temática social, eu acho que não vai mudar. Não, é. Realmente não. Talvez, né, Karina, haja uma diferença daquilo que nós conversamos, né? Que você até me questionou, Flecha, o porquê de nos blocos de 1 a 7 não haver a língua portuguesa? Especificamente. É a segunda pergunta. Pois é. Deixa logo aproveitar o gancho. Tá bom. Que foi a pergunta que eu fiz para você na última entrevista, dessa polêmica, né, que se criou. Quando o edital 1 a 7 não cobraram língua portuguesa, especificamente, só língua portuguesa e redação no bloco 8, a gente até, você até esclareceu e, claro, todo mundo concorda com isso, não tem como você fazer uma prova de língua portuguesa sem saber língua portuguesa, né? E aí vieram as discursivas e eu quero que você faça essa análise. Língua portuguesa foi cobrada nos editais 1 a 7, não é? Pois é, cara. Na análise das discursivas. É assim, né, Karina? Às vezes as pessoas dizem, ah, porque vocês são bruxos, vocês sabem tudo. Não é porque a gente consegue, a gente consegue entender a banca, não é? Legal. E eu acho que quem assistiu a nossa última entrevista sobre CNU, quando olhou de cego, tudo que eles falaram está lá, não é? Legal, no bloco de 1 a 7 não vai haver língua portuguesa? Não vai. Mas você, aí você vai dizer, eu não vou estudar porque não tem. Aí você vai lá para a sua prova de redação, uma vírgula, muda o sentido. Uma falta de crase, muda o sentido. Tá bom? Efeito, uma pontuação mal feita, altera o sentido. Tá ok? Você vai precisar de conectores para interligar. Foi feito por causa, porque a Sesgran Rio, ela foi lá e disse para os nossos alunos, faça uma dissertação contínua. Sabe por quê, Karina? Não sei nem o que é uma dissertação contínua. Porque as pessoas disseram, tem aquela noção de que são perguntas, eu só tenho que responder as perguntas. Não. Você tem que estruturar e conectar as perguntas entre si para fazer uma dissertação estruturada. Interessantíssimo. Isso. É como se eles dissessem, não vem com essa história de responder separado. Produz uma redação, conecta as suas ideias. Aí você vai precisar de conjunções para fazer isso. Está em língua portuguesa. E a produção do texto conectando as perguntas é mais elaborada. Perfeito. Se ele, assim, a princípio, além disso, verifica-se também. É importante se alientar, que era para você ir fazendo a conexão entre as perguntas. Você está me entendendo? E isso a gente falou aqui. E depois a César de Gran Rio foi lá e disse, o que você falar tem que ser fundamentado. Que foi o que a gente acabou de conversar aqui. Que as pessoas só têm que falar e dizer, porque está no coordenamento jurídico. Porque está na quarta magna. Porque a carta magna. O que é a carta magna? Inclusive. Inclusive. Deixa eu até falar, te dar uma orientação da área do direito para quem escreve. Carta magna, a carta constitucional, ela é um termo tecnicamente usado mais para constituições outorgadas. Então, não é muito adequado a gente usar para a nossa Constituição de 88 a expressão carta magna. Olha. Porque carta magna ou carta constitucional, ela está relacionada mais com constituições outorgadas e não promulgadas. Então, a nossa é melhor usar a Constituição mesmo. É menos rebuscado. E adere mais ao termo técnico. É como se a Seja Grand Rio tivesse dito aos nossos candidatos. Não vem com essa história. De não fundamentar. De, ah, porque cresceu em 80%. Prova. Com base em quê? Fundamenta. Isso. Você está me entendendo, Karina? Então, tudo que nós conversamos aqui foi realizado. Aí, o que acontece, Karina? Você pega uma operadora, Seja Grand Rio, que é extremamente gramatiqueira na correção. Aí, você, ah, não tem português na minha, não tem gramática no meu programa, eu não vou estudar. Vai perder ponto por causa de vírgula, por causa de crase, por causa de regência. Na produção do texto inadequada. Então, havia sim, língua portuguesa. Havia sim, na parte prática. Na discursiva. Perfeito. Perfeito. E aí, Flecha, a gente já está, a prova, a vida depois da prova, a vida continua, houve a prova, agora a gente está, nesse momento que a gente está fazendo a entrevista, a prova foi domingo, mas antes de domingo, antes do dia 18 de agosto, que foi o dia da prova do CNU, a ministra Esther Dweck, que é titular do MGI, do Ministério da Gestão e Inovação e Serviços Públicos, já anunciou informalmente uma segunda edição do CNU. Estamos em 2024, ela anunciou que o edital pode sair em março de 2025, com prova em agosto de 2025, ou seja, um ano, um ano para se preparar. Isso. Quais as tuas orientações para quem precisa melhorar em língua portuguesa, precisa melhorar o seu texto, a sua produção de texto, e quer continuar nessa jornada de CNU, certo? Quer continuar, qual o perfil de CNU? A gente não sabe qual é a banca da segunda edição, acho até muito provável que seja de novo o CES Grand Rio, mas não sabemos, isso é só um chute, mas imagino que esse perfil de provas de disciplinas interdisciplinares, eu acho que vai continuar no CNU. Qual é a tua orientação para quem quer se preparar e tem um ano, imagina, nessa perspectiva? Vamos lá, Karina, é o que a gente sempre, assim, por exemplo, na minha área em língua portuguesa, quando você vai fazer, por exemplo, um concurso em que você não tem uma banca determinada, o que a gente diz? Estude neste nível aqui, em cima, por causa que se você pegar uma banca daqui, você está preparado. Legal? Mas as pessoas querem que você faça o inverso. Elas querem que você vá lá, faça as questões mais fáceis do mundo, porque se ela pegar uma pesada, ela não vai conseguir resolver. Então, o conselho que a gente dá é assim, continue estudando, tá bom? Lógico, dá preferência para a CES Grand Rio, sim, tá? Mas suponha que quem faz os concursos na área federal? Sebrasp? Sebrasp. A CES Grand Rio foi uma surpresa, sim, né? Uma... FGV anda ganhando alguns. FGV, né? E a FCC são as que mais utilizadas, né? Isso. Então, é melhor que a pessoa já vá dando uma olhada, um banco de provas, ver as questões, assuntos mais utilizados, para que ela possa treinar as questões voltadas para isso, né? Porque hoje, Karina, a gente percebe que as pessoas, elas têm uma mania de querer decorar língua portuguesa, e para algumas bancas isso não funciona. Não funciona. Então, se você quiser ter um objetivo de fechar a língua portuguesa, treine. Treine. Não crie regras para si. Treine de acordo com o banco. Então, vá resolvendo. E redação. Né? Redação é treino, Karina. Eu ia te perguntar isso. Produção de texto, redação, não é só para ser autodidata, né? Tem que... Precisa de alguém para corrigir. Eu sempre brinco em sala. Eu digo, se você acha que você escreve bem, produza um texto. Entrega ao professor, ele vai dizer para ti, parabéns, 10. Mas, se ele te der, não, aceite. Aceite. Por quê, Karina? Porque redação não é eu entrar em sala. Tanto que, às vezes, eu digo, gente, na minha primeira aula eu vou falar muito. Mas, nas outras, eu vou diminuindo, diminuindo, vou diminuindo. E tu vai ter que escrever. Porque é necessário, Karina, que tu me entregues o primeiro texto. Eu vou riscar todinho. Quando tu for desproduzir o segundo, coloca o primeiro aqui ao lado e vai olhando as falhas. Que é a forma de você aprender. Enquanto vai treinando. Não joga fora o teu primeiro texto. Embora eu tenha te dado zero, embora eu tenha mandado você refazer, não joga fora. Que é para você ir juntando e vai comparando para que você possa ver o seu progresso. Então, você tem um ano para treinar. Um ano, né? Dá para ficar bom. Vamos tomar como base o edital do Bampará. Todo mundo sabe que pode sair a qualquer momento, que é a setup. Então, já era para os nossos candidatos, para os nossos alunos estarem estudando a setup. Qual que é que ela cobra mais? O último concurso da setup foi castanhal. Peguem as provas de castanhal. Dá uma lida. Vê o que é que ela cobra. Para você ir se preparando mais, as pessoas não fazem isso. Elas vão começar a estudar quando sair o edital, que vai ter 60 dias, 70 dias. Aí o tempo é pouco. Não é pouco. A gente já tem quase um ano que está para sair o edital. Verdade. Não é verdade? Está me entendendo? Então, como você falou, Karina, quase um ano. Quase um ano. E você sabe que nós temos vários alunos que hoje estão em empregos federais, sim. Mas não começaram a estudar com quatro meses, cinco meses, né, Karina? A jornada é dura. Foram lá, não passaram em um, passaram em outro. Foram, foram. E estão lá. Porque nunca pararam. E nunca foram imediatistas. Só estuda quando sair o edital. Então, se você quer passar, se você quer aprender em língua portuguesa, treine bastantes questões. E eu brinco em sala de aula. Fale corretamente. Escreva corretamente. Participe de grupos de WhatsApp em que as pessoas escrevam corretamente. Escreveu errado no seu grupo de WhatsApp? Tira essa pessoa de lá. Então, saia do grupo. Vai ficar sozinho, vai. O medo, vou declarar aqui, o medo que eu tenho é mandar mensagem para professores de português. Eu olho, está certo, está pontuada, certo. Porque é uma responsabilidade mandar mensagem para professores de português. Flecha, agora vamos mudar de assunto aqui, de CMU, para a BASA, tá? Banco da Amazônia está com o edital já. A prova já está marcada. Essa é o Gran Rio também, né? Então, vamos seguir com a mesma banca, pelo menos. Qual é o perfil? Você já deu uma anunciada aí, que é gramatiqueira, né? Como é o perfil de SES Gran Rio, em prova objetiva de língua portuguesa? O que a gente pode esperar para esse concurso do BASA em língua portuguesa? Te aproveitando aqui para falar de SES Gran Rio. Vamos lá, Karina. Na prova da Caixa Econômica, foram cinco questões de língua portuguesa. No BASA, cinco questões também. Então, o que vai acontecer? É só o aluno perceber os assuntos que eles cobraram na prova da Caixa Econômica, tá ok? Certo, tá? Serão os mesmos? Ou então, apenas aprofundar um pouco mais? Porque vai ser a mesma batida. Cinco questões. Uma questão e meia, ou duas de interpretação, e três de gramática. Perfeito, então tem que focar. Os conteúdos programáticos são parecidos? Não sei, da língua portuguesa sim. Sim, da língua portuguesa, né? Porque geralmente a banca repete o padrão. São praticamente... E tem muita... Como o Sesc Grande Rio faz muito concurso para banco, você pode treinar muito com prova de língua portuguesa? É, pois é. Mas, Carina... Nos últimos concursos, ela tem reduzido para cinco questões. E antes eram dez. Tá me entendendo? Porque ela resolveu colocar inglês. Ah, entendi. A língua passou a ser distribuída entre o inglês. Quer dizer, não havia inglês antes. Agora há o inglês. Então eles colocam, dividindo isso, cinco de inglês e cinco de língua portuguesa. Que, na realidade, seriam cinco as dez de comunicação. E dentro da gramática, tem algum assunto que cai com muito mais... Geralmente, regência, pontuação, crase e concordância são as ações que eles vão e trabalham. Ok, ok. Perfeito. Tá bom? Flecha, muito obrigada pelas suas palavras, pelas suas orientações. Eu que agradeço. Esse sênio deu... Falando, né? Que o nosso tema central aqui foi sênio deu o que falar. E ainda vai dar muito, né? Eu estava analisando, dando uma olhada nos recursos de algumas questões. Por isso que eu te perguntei antes da entrevista sobre isso. Talvez faltou um pouquinho também de melhor produção do texto das perguntas nas questões. Porque tem muito recurso. Pode ser que a gente tenha algumas anulações. Com certeza, né? Porque é assim, Karina. Principalmente quando se trata de questão de interpretação. Tá ok? Porque a interpretação em si é o que eu leio e acho. É o que tu leis e o que tu achas. Essa é a interpretação. Compreensão é nós lermos o mesmo texto e falarmos a mesma coisa. Isso é compreensão. Compreensão é você provar o que está no texto. Interpretar é a minha visão e a tua visão. Então, tanto que eu brinco em sala de aula, eu digo, as pessoas querem criticar as outras. Elas vão para as redes sociais e dizem, o que falta para você é aprender a interpretar. Não. Interpretar, todo mundo interpreta. Compreender é que é problema. Porque compreender é você provar com o que está no texto. Interpretar é o que o texto te leva a pensar. Então, todo mundo interpreta. Olha, interessante. Entendi. Então, o que acontece? Pode haver recursos? Pode. Legal? Perfeito. Por quê? Porque vamos supor que o gran concurso pense de um jeito. O outro já pense de um outro. Então, ele vai entrar com recurso com base no que ele acha. O outro vai entrar com base no que ele acha. E a César Garri vai dizer, não. O pensamento é este, acabou. Por isso que as questões de interpretação, elas precisam muito, ok, de você contar com o bom senso da operadora. É diferente de uma questão de gramática. Você entra com recurso na questão de gramática ou você ganha. Ela é mais objetiva. É, você tem como provar. Mas na interpretação, você vai precisar de quem elaborou a prova para ver se ela concorda ou não. Porque ela vai dizer, não, na minha visão é essa, na tua visão é aquela. E aí, quem manda sou eu, que eu sou a banca. Isso, por que a CETAP quase não coloca a questão de interpretação, Karina? Que é justamente para evitar recurso. Eu acho bom quando não tem recurso, quando não tem mudança. Mas se você pegar as provas da CETAP, que são as organizadoras do BAMPARÁ, serão dez questões. No máximo, duas de interpretação e oito de gramática. Só gramática, só gramática. A gente pode até fazer um bate-papo sobre CETAP. Isso, BAMPARÁ e CETAP, vamos fazer isso. Bora fazer quando está a expectativa digital. Enfim, Flecha, foi muito bom aqui conversar com você. Que bom, também gostei. Quero saber o seu arroba para os nossos internautas te seguirem. Ah, tá. Perfeito. Arroba prof.celsoflecha.dj Tá bom? Ok? É só chamar lá que a gente conversa. Mas as pessoas têm medo de falar comigo, Karina. Aí eu até disse, não deixa de me seguir, fica com medo. Você pode postar o que você quiser, eu vou curtir e só vou escrever. Obrigado, Karina. Obrigado, querido. Obrigado mesmo, obrigado a vocês. Não deixem de treinar. Língua portuguesa é fácil, desde que haja treino. Isso mesmo. Obrigada. E a gente encerra mais uma entrevista aqui na Coluna Liberal Concursos. Eu espero você na próxima segunda-feira com outro convidado. Até mais.